E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o segundo perfume da Moschino que eu tenho Que eu tenho, que chama I Love Love Tá? Deixa eu ver, acho que essa lente tá meio embaçada Melhorou? Deixa eu ver Agora melhorou um pouquinho, eu acho Enfim, como eu disse no vídeo anterior, eu comprei um kit da Moschino que vem em vários perfumes E a Moschino é uma marca e um perfume, perfume deles, que tem uma fixação assim Não tem nem o que igualar Eu tenho da Dior, teve o da Chanel, enfim E o da Moschino, o cheiro dele é aquela coisa assim Você que tá passando, você sente Tem perfume que você passa, você não sente, mas os outros sentem E esse da Moschino eu mesmo sinto Então assim, ele tem uma fixação Uma fixação muito boa Comprei os minis, né? Porque eu gosto de ter mini, porque eu consigo ter uma variação muito grande Então eu comprei um mini e dura bastante Tipo assim, só de você encostar Passo aqui, passo aqui No pulso E aqui na dobrinha da brasa, que eu esqueci não E no colo Tipo assim, pequenas gotinhas Ele tem uma fixação muito boa Então assim, recomendo muito O kit tá por R$1,79 Tipo, é variável, né? A partir de R$1,79 Então assim, se você quer ter um perfume de grife Que a Moschino é uma marca de grife Né? Vocês podem apostar nele Aqui eu tô vendo o tamanho grande dele De 50ml Que é esse daqui Tá por R$200, tá? Compensa, tá? Ó O I Love Love é uma fragrância floral, frutal, cítrica De Moschino Para a mulher que está amando E de bem com a vida Aí tem uma descrição Deixa eu ver se vai Não vai ter concentração É o de Toilet O de Toilet Ele tem uma concentração De 8 a 12% De um perfume Tipo, o de Parfum Ele tem de 14 a 18% De concentração do aroma Do cheiro, né? Do perfume Então assim Ele é considerado o de Toilet Um água de banho Mas assim Entendeu? Pra quem não entende Vamos lá Família olfativa Amadeirada e floral Literalmente Ele tem uma concentração Mais de laranja Eu sinto bem cítrico Ele é cítrico E eu sinto a presença De laranja nele E tem laranja Aqui, ó Amadeirada e floral Notas de topo Laranja Toranja Groselha vermelha E limão verdadeiro Literalmente é isso que você sente Você sente cítrico Limão A presença do Da laranja É bem forte Olha, eu faço assim Eu tô pensando Porque daqui a pouco Eu vou trabalhar Então eu faço assim, ó Só isso daqui Não precisa de muito Eu aplico E eu aplico Assim Pronto Tá ótimo E depois eu aplico Umas gotinhas assim Na roupa E tá feito Então assim Isso daqui dura bastante até É Notas de coração Rosa chá Tifa Lírio do vale Cana de açúcar Canela Notas de fundo Almiscar Cidro E notas amadeiradas Enfim Ele é um profundo Que realmente tem bastante Presença da laranja De cítrico E ele é pro dia a dia Tipo Sabe Ele é bem gostoso Ó Bastante cheiro de lua Você sente bastante laranja Pra você exprimir uma laranja Assim quase Mas é bem perfumado Então é isso Que eu tenho pra falar Tem essa versão aqui Essa pequenininha Ela vem numa No kit Que vem com três Custa R$79 Na render É variável Mas ainda tá por R$79 E o grande Por R$200 Então assim Compensa muito Sim E todos vêm na caixinha também No kitzinho Bonitinho Esse daqui Ele tem Esse é mais cítrico Misericórdia mosquitão Enfim É isso Pera aqui Biscate Enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Recomendo Sim Eu tô olhando pra cá Mas é pra cá Que olha Tô gostando bastante É um dos Minha marca preferida De perfume Atualmente E gosto muito De utilizar ele Que é um perfume Que você passa E você realmente Também sente Tem perfume que você passa E você não sente Ó o DJ Mosquito Que me dá Uma mãe Saiu Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa esse like pra mim Se inscreve no canal E até mais